Onde, perdoe, se fale, coitada Que de joelhos desolam o bocado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Será que o senhor se exampou? E é só por isso que só se arretirou Fazendo cair toda chuva que há Oh senhor, pedi pro sócio esconder um pouquinho Pedi o peixe que pediu assim Pra ver se nascia uma planta, uma planta do chão Se eu não rezei, tirei a culpa do sujeiro Desse pobre que nem sabe fazer E é isso, amado! Meu Deus, perdoa, encher meus olhos dores E ter lhe pedido cheio de mar O sol inclemente se arretira, retira Desculpa, pedira toda hora Pra chegar no inferno e agora O inferno queimou meu bilho de Ceará Oh senhor, pedi pro sócio esconder um pouquinho Pedi pra chuva, mas chuva é de você Pra ver se nascia uma planta, uma planta do chão Vai! Pra ver se é de margem, o grande te dói Terceiro, indica demais Política é de margem, o grande te dói Interesse é de margem, o grande te dói Interesse é de margem, o grande te dói Interesse é de margem, o grande te dói Política é de margem, o grande te dói Moço, peço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, fé, que amanhã ouvi falar de um cara que era só o fé Não é noticiário de jornal, não é, fé Não é noticiário de jornal, não é, é, é Sou quase um cara, não tenho cor, nem padrinho Nasci no mundo, eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dor Não tenho bem, sem crente, mas meu cristante A sobra dele é sem cruz, dele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz Moço, peço licença, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui Sou novo aqui, sou novo aqui Eu tenho fé, fé, que amanhã ouvi falar de um cara que era só o fé Não é noticiário de jornal, não é, não é noticiário de jornal, não é, Sou quase um cara, não tem cor, nem padrinho Nasci no mundo, eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dor Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente A sobra dele é sem cruz, dele é sem cruz no meio daquela luz Daquela luz E eu voltei pro mundo, aqui embaixo, aqui embaixo Minha vida corre plana Comecei errado, mas hoje tô consciente Tô tentando, se possível, ser errado Comecei a repetir o bem, repetir o bem Não me escolhe junto, nem caixada O que fez tinha muita procedência Procedência Eu me sigo em minha palavra Minha palavra É minha palavra, é minha palavra É minha palavra Sou quase um cara Não tenho cor, nem padrinho Nasci no mundo, eu sou sozinho Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dor Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente A sobra dele é sem cruz, dele é sem cruz no meio daquela luz Daquela luz E aí planeta, vamos dançar Oh, lua da massa Moço, peço licença Moço, rapaz, já tá e doido Pare, rapaz, já tá e doido Pare Moço, já tá e doido O rapaz, já tá e doido Oh, oh, já tá e doido Já tá e doido Música é mais de gente Silêncio que precede o esforço Salve, salve, Caion Salve, salve, Laura Salve, salve, Maria Eduarda Música Vindo a casa, vindo a vida Meus amores, minha família Vindo a casa, vindo a vida Meus amores, minha família Atirei-me ao mar Mar de gente onde eu mergulho, sensei Mar de gente onde eu me sinto por inteiro Eu acordo com uma ressaca guerra Explode na cabeça Eu vindo, mas milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, crie e nos dá juízo Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, crie e nos dá juízo Crie e nos dá juízo Voltar com a maré sem se distrair Triste e pesar sem se entregar Aioa, e, 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 e Aioa, e, e Interesse da Babilônia nevoeiro Poços e chamas tiram proveito Passa, 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 passageiro A arte ainda se mostra primeiro Uma onda segue a outra Assim o mar olha pro mundo Assim o mar olha pro mundo É, vindo a casa, vindo a vida Meus amores, minha família Vindo a casa, vindo a vida Meus amores, minha família É, a direita, meu mar Má de gente onde eu mergulho sem receio Má de gente onde eu me sinto por inteiro Eu acordo com uma ressaca guerra Explode na cabeça Eu me rendo mais um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina Crie nos dá juízo Crie nos dá juízo Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina Crie nos dá juízo Crie nos dá juízo Vou tá com a maré Sem se distrair Tristeza e pesar Sem se entregar Mal, mal vai passar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Esperando verdade de criança Um momento bom como um volta com a maré Sem se distrair Navegar é preciso, senão A ordina te cansa Tristeza e pesar Sem se entregar Aioa, ee, ee, Aioa, é Aioa, ee, ee, Aioa, é Aioa, ee, ee, Aioa, é Aioa, ee, Aioa, é Interesse da mamilônia nevoeiro Passos em chamas tiram pro vento Passa, 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 passageiro A arte ainda se mostra primeiro Uma onda segue a outra Assim o mar olha pro mundo Assim o mar olha pro mundo Assim o mar olha pro mundo Atenção terá pra Carlos Alberto Livrando a bola Salve, salve Miranda Salve, salve Joana Batuque, balanço, mingue, praia e carnaval Hoje no pé do morro tem ensaio geral Eu quero vergonho, eu quero vergonho Não precisa ser de placa, eu quero vergonho Hoje é sempre que chega domingo de manhã Fica difícil passar Sem um banho de mar, tem a distância e lotação Do mundo ruim, então, todo favelinha Peguei fora da linha É a Copacalana, é o ponte ideal No ponto final, o recuo é total Pula pela janela do monte é normal Suando nas portas, suando na areia Quando cedo na água, vou me acabar Quando cedo na água, jacaré é o que vai dar Eu quero vergonho, eu quero vergonho Não precisa ser de placa, eu quero vergonho Eu quero vergonho, eu quero vergonho Não precisa ser de placa, eu quero vergonho Pelo monte, bate, melancia, fatia Lobo, salve, doce, dragão, chinês Pelo monte, bate, melancia, fatia Lobo, salve, doce, dragão, chinês Tô no rango, três das ruas e a lombra bateu O jogo é cinco e eu sou mais do teu Tô pra geral, não posso garante meu lugar Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar Eu quero vergonho, eu quero vergonho Não precisa ser de placa, eu quero vergonho Eu quero vergonho, eu quero vergonho Não precisa ser de placa, eu quero vergonho Eu quero vergonho, eu quero vergonho Aqui no momento de crise, momento de eleição também Pra quando passar a copa Essa música foi feita há mais ou menos uns sete anos atrás E com intuito nenhum de representar ou ser música de copa do mundo Mas como um povo brasileiro só se diverte quando tá na copa do mundo Salve, salve Brasil, brother Nossa terra e que nossa bandeira possa entrar em primeiro lugar É o nosso sonho Que é esperar alguma coisa de política até hoje Gerações e mais gerações e nada Então, já que são eles que dão felicidade pra nação Salve, salve todos eles E que possam representar a seleção brasileira Tenho, montei, mate, melancia, fatia Na globo, sal e doce, dragão chinês Tenho, montei, mate, melancia, fatia Globo, sal e doce, dragão chinês Tô no ramo desde as duas e a lombra bateu O jogo é cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral, não posso garantir meu lugar Vou só ser, vou chegar, o meu time ganha Eu quero um bebo, eu quero um bebo Não precisa ser de prata, eu quero um bebo Eu quero um bebo, eu quero um bebo Quero ver com Salve, salve, Mata Atlântica, Cristina e Alexandre Você representa Lala, 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 lala Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E eu vou te chamar só de cá Begui de gri, ehi, ehi, ehi E no será cárdia, e no será Abote o pó na bala da sua Não aceite o viro porco Não vem do xê risco E eu só fazia, só Quase nada, em direção Quase nada Amolê cada caramba Ninguém tá triste Amolê cada Amolê cada Amolê cada Se tudo tem um fai Obrigado, Rio de Janeiro! Obrigado, Rio de Janeiro! Obrigado, Rio de Janeiro! Obrigado, Rio de Janeiro! Obrigado! Obrigado, Rio de Janeiro! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Quase nada Meu troco é fono É quase nada Não se anda, não te gosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se gosta Ela só me ama no ralo Te enxerga em si Ela é linda, mas não tem nome É comum e é normal Sou mais um Brasil acertado Da porta de metal Que torta as ruas Da minhoca de metal Que torta as ruas Como um concórdia apressado Cheio de força Corra, corra, mais pesado que o ar E o avião O avião O trabalhador Vai, vai Por que o menos Porque o menos É o seu Talvez Triângula Que oro Cuide Vai Enfim Cuide Que Quase Eu, 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 eu Boa, boa, vem G.S. com o braço avistou Boa, Baco, Falcão, Lauro Já não Ei, Joe Onde é que você vai com esse bicho? Eu a ira amar Ei, Joe Ei, se não aguardarem Pra você só dessa coisa Vamos imutir agora Meu irmão Só desse jeito consegui E pôr minha moral E namorão E namorão Ei, Joe Que fica assado e visto sempre como anima Se tem ligação, chegando, tric tac, tu Para todo lado Ei, Joe Assim você não curte o brilho Intenso da manhã Acorda, continua, dorme, coach Ei, burra, ha Ei, Joe O que teu filho vai testar Quando a fumaça vai bater Fumaça, 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 fumaça a minha história Meu irmão Aqui estou por causa dele E eu vou te dizer Te disse Te disse Talvez Eu notei a vida Mas é assim que vai ser Armamento pesado Pouco, afetado E você tá na mira E tá na beira E tá na beira E muitos canteros já caíram E você tá na vi Nós também gostei Nós também Nós também Nós também E você tá na me E você tá na me E você tá na me Muito obrigado pela noite de hoje, Ibraria Pelo respeito, pelo carinho Uma banda chamada Rafa Atlântida Tô com vocês O Rafa Da memória Deu a tira Versão brasileira Chimo Estúdio Tô com vocês Tô com vocês A viatura foi chegando devagar E de repente, de repente resolveu me parar Onde as caras saiam de lá de dentro, já que sendo aí culpado Você perdeu, se eu tiver que procurar, você tá perdido Acho que o melhor sei, deixando esse flagrante comigo O início eram três, depois vieram mais quatro, agora eram sete samurais da extorsão Tô escolhendo meu carro, metendo a mão no meu bolso, cheirando a minha mão, minha mão De geração em geração De geração em geração, todos os bairros já conhecem essa lição Tudo preto, tudo arroio É endossado, é impunidade A procurar te respeito O cano do fuzil Refletiu Lá no ruim do Brasil Ah, nos olhos de quem quer Quem quer e me envio Único civil Odeado de saudade Como se eu fosse ocupado No fundo querendo estar A margem do seu pesadelo Estar acima de meu tipo Suspeito Nem que seja Dentro do carro Contado com um salário Suspeito É endossado, é impunidade A procura de respeito Lá no ruim É endossado, é impunidade A procura de respeito Vai, nessa hora só tem Sangue quente, quentão Costa quente, quente, quente Só costa quente Pois tem sempre Tendo gente peitar O fardado, alucinado Que te agrede ou ofende Pra te levar Levar, levar Levar Alguns trocados Pra te levar Levar alguns trocados Ela só mais uma dura Resquice de ditadura Mostrando a autoridade De quem se segue Autoridade Nesse tribunal de rua Nesse tribunal de rua Nesse tribunal Rua Nesse tribunal Rua Tribunal dos juízes Tribunal dos zaqueiros Tribunal da corrupção nacional E a gente é músico Músico Tribunal de rua Liga a televisão Nenhuma merda Abre o jornal Nenhuma merda Só surrupiando dinheiro De nossas necessidades É festival, é? Maravilhoso Mas a realidade é cruel Tribunal de rua Tribunal de rua Tribunal de rua Onde avisa Pode avisa Inventa uma doença Que nos deixe de casa Que nos deixe de casa Pra sonhar Onde avisa Em vez de uma doença Que nos deixe de casa Pra sonhar Com o novo rei Outro dia de folia Com o novo rei Outro dia de folia Fazer estão Com o novo rei Eu ia escutir Eu ia escutir Fazer estão Com o novo rei Diz como é que é Mi desce Quem desce Mi desce Oito Que nos deixe Por já Lalalala Lamam Mi desce Mi desce Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu sou um homem vivo e não vou nos abalar Os cães parejam medo logo não vão nos encontrar Não se trata de coragem, mas resolvem estar distante Ficando pronto a paisagem E de janeiro a virem ser Poderá virem ser Virem ser Onde está? Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo Vamos ao vivo e não vou nos abalar Os cães parejam medo logo não vão nos encontrar Não se trata de coragem Me deixa Os cães peuter Me deixa Os cães peuter Me deixa Os cães peuter Bobeira, me deixa Onde estou de bobeira Bobeira, bobeira Estou de bobeira Estou de bobeira Estou de bobeira Desculpa, mas é real Precisava falar Se meus joelhos não doem sem mar Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por algum segundo eu observar E só observar A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos faminto Que curioso Curioso O mar escuro é Trará o medo Quando vai lado a lado Com os corais Mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Um livro Sem final Sem final Sem final Vida Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Valeu a pena Se eu ousar Catar A superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Um livro Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Valeu a pena Pescador Valeu a pena Pescador Valeu a pena Pescador Muito obrigado Fazer parte Dessa família Chamada Planeta Atlântida Pescador A A CIDADE NO BRASIL 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 UM ORGULLE UM SAUDADE Creio do coraçãoffal mesmo do mundo Sim, eu estou tão cansado Basta eu pra dizer Que eu não acredito mais em você Com minhas calças rebel venture Meu casaco de general Cheio de alegre Reven ..... Revolucindo por todas Eu vou tomar aquele verne Vou tomar aquele velho navio, velho navio, aquele velho navio Eu não me sinto de muito dinheiro, graças a Deus E não, e não, e não me importa não, minha honey Baby, 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 honey Baby, 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 honey Baby, honey Baby, baby Money, baby Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL